Mila, meu nome é Sofia, eu tenho 12 anos, te acompanho desde que você tinha menos de 10k. Hoje você já tá com mais de 70 mil inscritos. Parabéns! Um beijo, te amo muito! Oi gente, eu sou a Mila e você está aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo mesmo, que tem dentro dessa gaveta aqui. Vai ser muito legal de mostrar pra vocês, só que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que tem dentro dessa gaveta. Pausa o vídeo agora e já coloca aqui nos comentários, que eu quero saber, hein? Não vai colocar depois. Também aproveita e vai deixando o seu like, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 80 mil inscritos e também ative as notificações do sininho. Agora chega de enrolação e bora mostrar tudo o que tem dentro dessa gaveta, porque eu sei que vocês estão muito curiosos. O que tem dentro dessa gaveta é... Estojo! Tem alguns que eu já mostrei no meu vídeo de estojos fofinhos da China. E tem alguns estojos que eu não consegui mostrar no vídeo, porque aí chegaram depois. Então, bora começar. Eu vou começar por esse daqui, ó. Daquinha de lixos. E eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dele. Tem uma escova, assim, no caso, sabe? Que é uma escova elétrica que a gente comprou lá no aeroporto de Dubai. O próximo estojinho que eu tenho é esse daqui da Lilica, que quando eu tava comprando os meus óculos de grau, aí eu ganhei esse. E eu não coloco muita coisa dentro, eu coloco, tipo, uma estralha. Só o que não é pra ficar espalhado na gaveta de estojo, eu coloco aqui dentro. Aí também tem esse estojo aqui, que ele é muito fofo, de verdade, né, gente? Estojo aqui de pandinha. Também tem esse estojo aqui que você abre. Aí tem um zíper. Tem essa parte aqui, ó. E ainda tem esses dois minis estojinhos. Vou tirar eles pra vocês verem. Eu conduzei, eu coloquei as minhas canetas coloridas. O próximo estojo é esse daqui, que toda vez que eu olho me dá muita fome. Uma coisa que eu não gostei muito dele é que ele é bem estofadinho, tipo, ele é bem cheio. Tipo, dá pra colocar uma caneta, uma borracha e um lápis. Pronto, porque não dá mais pra colocar tanta coisa. Mas eu achei ele muito fofinho, então valeu a pena. Aí eu também tenho esse estojinho aqui, ó, da Kipling, que ele é menorzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem aqui dentro. Tem esse pochete aqui amarelo e esse daqui de várias cores, ó. E tem algumas canetas e uma lapiseira. O próximo estojo é esse daqui do Stitch. Também tem esse daqui da raposinha. E atrás vem escrito Elegant Fox. Tem esse daqui que eu achei ele, tipo, muito fofinho. Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei legal porque ele é meio, tipo, forradinho. O pano dele é mais grosso e parece que não risca tanto. Isso daqui não é bem um estojinho, mas... Eu coloquei essas minhas três tintas aqui que eu tenho. Opa! Também ganhei esse estojinho aqui junto com esse daqui que eu já mostrei pra vocês. Foram esses dois porque eu comprei dois óculos de grau. Enfim, não importa. Aí aqui dentro eu coloco essas minhas canetinhas. Essas são canetas barro e lip balm. Hum, esse daqui tem cheiro de menta, é muito bom. Vou passar. O próximo é esse daqui, ó. Que eu comprei lá em Las Vegas, que eu queria um tipo de estojinho assim, a moto em pão. Aí eu coloco dentro dele. Essa caneta que eu também comprei lá em Las Vegas, você roda essa rodinha que tem aqui, ó. Aí você vai vendo vários monumentos que tem lá. É muito top. Aí também tem esse estojinho aqui. Ele é tipo uma caixinha de leite. Olha que legal. Aqui do lado vem escrito, tipo, os ingredientes que tem, olha. Tá escrito assim, lovely, 50 gramas, 90%. Cute, 70 gramas. Como se fosse a receitinha dele, entendeu? Ele é assim aqui dentro. Também tem esse estojinho aqui, ó. Você aperta nesse botão, aí abre aqui um espaço que vem, que vinha com uma borracha. Só que eu perdi e coloquei as minhas borrachas. Aí aqui você abre, ó. E o espaço é pequeno, então não tem como colocar muita coisa. Você aperta nesse botão aqui, ó. Aí abre a tesoura. Esse botão do lado, você aperta e tem um apontador. Aí você aponta aqui, ó. Também tem esse botãozinho aqui, que é o último. Aí você aperta e tem uma fita. Eu também tenho esse estojinho aqui, ó. Também tenho esse, que eu também já mostrei pra vocês, que ele é brilhante, assim, bem bonito. Também tem esse estojinho aqui, que ele é bem antigo, que minha mãe me deu faz um mó tempão. Aí eu uso pra guardar esses lápis aqui, que são lápis aquarela. Tem esse estojinho aqui, ó, da Inglaterra. Aí eu também tenho esse. E eu uso pra guardar minhas canetinhas, ó. Também tenho esse daqui. Eu coloquei esse apontador aqui. E esse grampeador aqui, ó. Que é super fofo. E tem essa parte aqui do fundo, ó. Que eu não coloquei nada. Tem esse estojinho, ele é de Unicorn. Super fofinho. E tava dizendo lá, quando a gente comprou, que ele é a prova d'água. Bora testar. Eu vou gravar o vídeo pra vocês depois, se vocês quiserem. E por último, eu tenho esse estojinho aqui, ó. Desse lado, eu coloquei esses marca-textos do Mickey. Essa canetinha aqui, que ela tem cheiro de uva. Desse lado, eu coloquei essa cola aqui da Hello Kitty. Algumas canetas. E por último, tem esses dias de estrela aqui, que minha escola pediu pra comprar esse ano. Eu venho com duas cores em cada lápis. Mas é isso. Ah, e também dentro dessa gaveta tem esse lápis gigantesco aqui. Comprei lá na Roda Gigante, lá de Las Vegas. É muito bonitinho. Mas enfim, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e também se inscrevam no canal. Ativem as notificações, sininho. E também deixem aqui nos comentários, se vocês querem que eu faça um vídeo desse estojo aqui. Que dizem que é a prova d'água, né? Beijo de noite pra todos e tchau. Até o próximo vídeo.